A reforma do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto deve durar mais dois anos. A informação foi divulgada hoje pela diretoria do hospital, que fez um balanço das obras. Um canteiro de obras dentro do maior hospital da região. Eu acho que isso aí devia agilizar, terminar antes. Eu acho que atrapalha muito. As autoridades tinham que tomar um pouco mais de providência, acelerar mais um pouco o processo, para não ficar um negócio muito lento demais, como está. As reformas e ampliações no HC da USP começaram em 2011 e vão durar pelo menos mais dois anos. Hoje o superintendente do hospital apresentou um balanço à imprensa. Das 28 obras previstas, 10 já estão prontas, 11 em andamento e outras 7 ainda nem começaram. A despesa do governo do estado vai ultrapassar os 161 milhões de reais. Uma das mudanças mais importantes acontece aqui no centro cirúrgico. Ele está sendo modernizado e ampliado. Com isso, a espera por uma operação aqui no HC pode diminuir. Seis novas salas de cirurgia vão ser construídas atrás daquela parede, onde hoje funciona o centro obstétrico. Primeiro ele precisa ser transferido e, para isso, é preciso que outra importante obra seja concluída. A do HC criança, que vai passar a receber também as mães. A construção começou em 2004 com o dinheiro de doações e ficou parada até ser assumida pelo governo estadual. Esse é um processo que vai ter que ser progressivo. Por isso que eu imagino que nós vamos ter esse hospital funcionando, ainda nós vamos demorar uns três anos para que ele trabalhe na sua plenitude. Para colocar os novos espaços em funcionamento, o HC vai precisar de mais 1.500 funcionários, sendo 200 deles médicos. O concurso público ainda nem foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Eu acho que a nossa região, a nossa cidade, não terá profissionais suficientes com a qualificação para atender a nossa demanda. Eu estou falando aqui em termos de triplicar praticamente o número de CTIs. Para o presidente do Sindicato dos Médicos, a contratação de servidores é fundamental para o bom funcionamento do hospital. Há uma demanda reprimida em cirurgia enorme. A consequência é mais fila de espera, mais demora, mais remarcação, a piora do atendimento da população. A contratação desses 1.500 novos servidores vai representar um investimento de 50 milhões de reais por ano.